E aí minha gente, dando sequência ao vídeo anterior de edição de fotos, hoje eu vou editar junto com vocês essa foto de paisagem Já abri ela aqui no Lightroom e como a gente pode ver ela tá meio com sombras, o céu tá meio esbranquiçado O que a gente pode fazer aqui? Melhorar essa foto, dar um realce maior pra ela, aumentar contraste, aumentar a saturação das cores Então, a primeira coisa que eu vou fazer, não vou vir nessa aba claro, eu vou em cor primeiro, aumento a vibração Ó, como já fica, e venho aqui na aba misturar Vou no azul, como eu falei, o céu tá esbranquiçado, então o que é que eu vou fazer? Vou aumentar a saturação do azul Vou abaixar a luminância, ó a diferença que dá, ó, se eu aumentar e se eu abaixar a luminância Então eu vou abaixar aqui pra menos 25, acho que tá bom E a matiz, eu gosto de deixar o céu bem turquesa, eu acho bem bonito, ó, se eu aumentar pra cá, fica roxo E se eu abaixar, fica turquesa Eu amo essa cor, então eu gosto de deixar o céu assim Acho que fica bem bonito O verde também, se eu quiser, eu posso mexer Qualquer cor que tenha aqui nessas opções, eu posso mexer Por exemplo, o verde eu posso deixar ele mais musgo, tá vendo? Com um cara assim de outono Ou então eu posso puxar pra cá, que fica um verde bandeira, um verde mais... Mais assim, né? Vocês estão vendo Mas eu vou deixar do jeito que tá, não vou mexer Acho que assim tá bom Então eu venho concluído Aí agora sim eu venho na aba claro Vou aumentar a exposição Porque a foto tava escura Aumento o contraste também Desço os realces Os realces eu gosto de descer todos Aparece bem mais no céu, dá um destaque maior pro céu Subo as sombras Tudo que tiver escurinho aqui Tudo que tiver com sombra vai clarear, vai ressaltar Subo os brancos Pra ressair os brancos E desço os pretos Pra escurecer ainda mais o que tiver de preto na imagem Aí eu venho aqui nessa opção curva E aí tá vendo que tem uma linha reta na diagonal O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse um S Então eu vou subir aqui Um pouquinho pra cima E aqui embaixo um pouquinho pra baixo Pra criar um S Mas é coisa bem sutil mesmo Quase que não dá diferença Porque eu gosto de fazer isso Então eu aperto concluído E venho aqui em detalhes E aumento a nitidez Pronto Pronto Pra mim de Lightroom tá ótimo Olha só o antes Uau E o depois Olha isso Só em um aplicativo que a gente mexeu Olha a diferença que deu nessa foto Minha gente Então eu venho aqui em salvar No rolo da câmera Máximo disponível Vamos A foto mudou tanto Que até demorou Para salvar Agora eu abro no FaceTune Agora o que a gente pode fazer aqui Esse cavalo Ele A cor dele é essa mesmo Ele é pintadinho Queimadinho Mas eu não gosto muito Então eu vou dar um Vou dar uma pintada nele Pra ele ficar mais todo por um Parecendo como se fosse branco Então eu venho aqui em tons Seletor Escolho aqui uma partezinha dele Aqui de cima Que é branca Venho aqui em tons de novo E começo a pintar ele aqui Nessa parte onde ele é queimado Nesse traseiro dele aqui Que é bem queimadinho Só pra dar um realcezinho mesmo Ó Tá vendo a diferença que dá Ok Agora venho em Branquear E passo nele também Aqui onde a gente passou tons Ó Ok Venho em detalhes E vou detalhar aqui as coisas que eu quero As coisas de metal Da minha calça O meu cabelo Que eu sempre passo pra destacar os cachos Essa Essa fitinha aqui Dourada que tem no meu chapéu Que mais que eu quero ressaltar Acho que só isso De detalhes Tá ótimo Vou vir aqui em filtros também Vou ver o que eu posso colocar aqui Acho que eu vou colocar Colocar essa opção claro Tá vendo Pra foto ficar um pouco mais viva Ó a diferença Ok E pra mim é isso Pra mim essa foto já tá ótima Eu já postaria ela assim Do que tava e do que tá Agora pra mim já tá perfeita Então é isso Só salvar Salvar no rolo da câmera E pronto Está pronta a nossa foto Vamos ver agora o antes e depois de tudo Como ela era e como ela ficou Olha só A foto antes Bem apagadinha Bem sem graça E depois Gente do céu Antes Depois Antes Depois Uau E no próximo vídeo A gente vai editar Essa foto aqui Olha o antes dela E olha o depois Então se você gostou Curte, comenta Compartilha com seus amigos E não se esquece Se inscrever no canal Pra não perder mais nada Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 E aí Tchau, tchau.